Direto chefe te passando a visão Na hora do rá, levanta as duas mãos Senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, isso é ostentaria Senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, isso é ostentaria Tudo que a minha piroca toca vira diamante Tudo que a minha piroca toca vira ouro O novinha não se cansa, deixa eu fazer seu anel virar uma aliança O novinha não se cansa, deixa eu fazer seu anel virar uma aliança Usei diamante e você fez de colar Se te quer mais pé das caras, é só vem me mamar Usei diamante e você fez de colar Se te quer mais pé das caras, é só vem me mamar Senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, isso é ostentaria Senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, senta pra ficar rir, isso é ostentaria Tudo que a minha piroca toca vira diamante Tudo que a minha piroca toca vira ouro O novinha não se cansa, deixa eu fazer seu anel virar uma aliança O novinha não se cansa, deixa eu fazer seu anel virar uma aliança Usei diamante e você fez de colar Se te quer mais pé das caras, é só vem me mamar Usei diamante e você fez de colar Se te quer mais pé das caras, é só vem me mamar Menonlarını não 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 é Não não é Não é Esse é o Manufa de Olima É o terror do Youtube É nóis